Ministros do Aventura e da Esporto, Arte e da Cultura, Rússia, Federação Cátedra do Timor-Leste, ato continua a desenvolver a Andiagrutan e a Futuro. Ministros do Aventura e da Esporto, Arte e da Cultura, Atol e Hirakne, a fim participa a abertura do evento do Campeonato Nacional Cátedra do Senhor, Sonana Capitina, Rihon, Rua e Sinhat, Liberaliza e Regenagem Desportiva, Dili, Funilajne. E a discurso, Ministros do Aventura e da Esporto, Arte e da Cultura, Nilo Izar Sormento, Rússia, Modalidade e Rússia, Federação Cátedra do Timor-Leste, ato na falta de desenvolve a Federação de Rússia e Vento Importante Sira. Estrello Rússia, Comitizamos de Fússia e Mercier de Fússia, Comitizamos de Fússia e Fússia for helping E aí e aí E aí, Fússia pra treinador, sure? Sando é comi de Fússia. O que é isso? A primeira vez que eu tenho a iniciar sobre os e-games, eles têm uma sala de zentinha, mas eu tenho a prova que eu tenho a prova de zentinha, porque eu tenho tempo para os campeonatos de zentinha. E eu tenho a prova de julho, o curso de zentinha inicial, depois, os eu gostaria de saber bem, hoje é o presidente da sala de zentinha, e eu tenho a saber que eu tenho o curso de zentinha e de igreja. A língua, os anos de década. Eu tenho tempo de ir a ver o alimento. A primeira vez que eu tenho a ver aqui, eu tenho a saber que eu tenho que desenvolver arte marcial, usias, as a palma. Eu tenho a ver o que ela vai gravar aqui, até que eu tenha um festival para os jogos a arte marcial de São Paulo e a parte indivídua. Depois, eu também introduzco os outros sonidos, o bebê-me hoje. Nós temos oportunidades de india, a lei de Irlanda de Matandúgur. Matandúgur também vem com os saídúgur, que é isso. Para vocês moram agora e também a forma normal, não é problema. A lei de Irlanda de Matandúgur, 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 a lei de Irlanda de Matandúgur. Enquanto o Campeonato Nacional da Federação Karate do Timor-Leste never realiza durante Loronrua, Lorikarate Diliama ocupa e é primeiro lugar é a medalha UALU, composto do Rússia Osamianen no Osametanrua. Segundo lugar ocupa a Rússia Associação Karate Município e Balcal, é a medalha Osamianrua no Certificado. No terceiro lugar ocupa a Rússia Karate Dilibe, é a medalha Osamianida, Osametantolo no Osamutin Tolo. Evento de férias lá durante a Rússia, a Rússia Loron, não termina a Rússia Loron, nem fulane, não é apoio ao orçamento dos Ministérios de Aventura e Desporto, Arte e Cultura, a muito dólar americano, no Rio, no Rio, no Rio, no Rio, no Rio. Zémen. . . . . .